Outro assunto debatido, inclusive foi tema de requerimento feito pela vereadoria Elva Melão, é de que estaria sendo construída, tendo uma construção particular em um prédio público, mais precisamente ali na antiga lavanderia. Inclusive ela aprovou um requerimento solicitando do prefeito o embargo da obra. O que a senhora, como secretária do governo, tem a dizer a respeito dessa matéria? Olha, é mais assim uma questão novamente de sensacionalismo. Aí sim, eu digo que é sensacionalismo. O projeto do prefeito, quem acompanhou desde o início a campanha, ele dizia que daria incentivos a empresas que quisessem se instalar na nossa cidade. Entre a lavanderia e uma empresa, é entre a lavanderia, tem um corredor de 3 metros, dá 4,25 metros, mas 1,25 metros não é do município. Que não é usado para nada, que nunca foi usado para nada, um terreno avulso. O empresário que está colocando uma empresa aqui na cidade, veio propor a alugar esse terreno. Tem um contrato de aluguel, tem tudo direitinho, não veio propor a ficar com o terreno, nada. Veio alugar o terreno. A nossa lei orgânica, bem aqui, ela diz o seguinte. O município deve planejar o uso e a ocupação de solo em seu território, especialmente em sua zona urbana. Então, houve o quê? Se houve um planejamento, nós temos todo um planejamento de refazer a lavanderia. Por quê? Até porque o bairro se dá o nome de lavanderia por conta da lavanderia. O prefeito quer, você sabe que a prefeitura não tem como se ter emprego. Qual o problema maior de Valença hoje? Emprego. Na verdade, o país. Nós vamos revitalizar a lavanderia para que se gerem mais empregos. Voltando a esse terreno, ele veio aqui propor que alugar, construir lá, problema dele lá, se ele está construindo, alugar o terreno. E o que é que se foi feito? Foi feito um contrato de aluguel. Por quê? Porque esse cidadão, ele vai gerar, no mínimo, dois, três empregos. Você imagine se a gente conseguisse, todos os meses, uma empresa que viesse aqui para se instalar, mesmo com dois, três, um, dois, três, quatro, cinco empregos. Então, assim, o que a gente nota é que a Câmara, eles querem fazer um espetáculo daquilo que tem. Se embargarmos essa obra, não chegou ainda o requerimento, mas se o prefeito embargar essa obra, nós vamos estar prejudicando o município, porque nesse terreno, a vida inteira ele esteve sem nada. Então, qual é o prejuízo que tem ao município esse terreno? Nós não temos, nós não vamos construir, nós não vamos... Pelo contrário, o empresário é que vai fazer essa construção e vai beneficiar, lógico, o município. Você sabe que vai valorizar o terreno. Só que a vereadora esqueceu de que a lei, ela é para todos. Se ela embargar essa construção, esse contrato que foi feito de aluguel, a prefeitura vai ter que embargar todas as outras que estão, que foram feitas em locais, em terrenos do município, que não foi passado, ou seja, que não foi passado pela Câmara. Como, por exemplo, os trailers. Todos os trailers ocupam espaços municipais e que a vereadora, nesse caso, vai fazer a prefeitura tirar. Quantos empregos vai se deixar de ter? Porque é isso, quer dizer, se a gente fizer o contrato com esse rapaz, automaticamente se vai ter que fazer com os outros. E aí, quantos empregos, ela vai atrapalhar os trailers, ela vai atrapalhar os empregos que vão ser gerados e vai ficar quantas famílias desempregadas. Então, assim, a gente não recebeu o requerimento ainda, mas quando a gente receber, nós vamos levar para a assessoria jurídica e, infelizmente, se ela quiser continuar, aí sim, ela vai prejudicar toda a cidade.